Olá, galera! Espero que seja tudo bem com vocês. Aqui é o Arthur trazendo notícias no mercado de criptomoedas. Estou utilizando o site AMB Cripto com o tema Cardano. Aluso, sim, mas aqui está o que mais está nos planos de Rockson. Antes de começar a ler notícia, quero muito agradecer aos inscritos do canal pelo apoio e vamos ver o que anda acontecendo com o projeto Cardano. Lembrando que eu invisto no ativo e o vídeo não é indicação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Acredito muito no projeto Cardano a longo prazo. Tem boa perspectiva de futuro no meu ponto de vista. Mas vamos ver o que está falando aqui para o Rockson. Durante uma recente sessão da AMB, Charles Rockson da Cardano foi além de apenas atualizações regulares sobre a rede e suas próximas atualizações. Ele sugeriu possíveis projetos que sua empresa de desenvolvimento Input Output poderia preencher e empreender a longo prazo. Vamos ver quais são esses. Uma stablecoin chamada Diget. Eu tenho essa notícia no canal. Vou deixar o card aqui em cima. Bem interessante esse projeto. No mês passado, o Rockson anunciou a criação do próprio stablecoin da IOHK Diget. Supõe-se que seja uma stablecoin algoritmo protegida por criptografia, que mais tarde será implementada na plataforma de contratos inteligentes da rede Plutus. Lembrando, gente, o projeto Cardano visa atender os países em desenvolvimento. Por isso que está muito focado no continente africano. O Rockson mesmo fala que pode ter uma boa entrada para os países já desenvolvidos, mas a tecnologia Plutkin ajudará mais, terá um grande respaldo em países em desenvolvimento. O white paper de Diget agora está completo e será lançado em breve junto com uma postagem detalhada do blog. Bem importante ter uma notícia dessa, já que ele já está colocando o projeto em andamento. Além do mais, ele também revelou o caso de uso da stablecoin e como ele contribuirá para as finanças globais. De acordo com o executivo, ele tem conversado com vários governos sobre o uso do design Diget para criar um CBDC. Então, já tem conversado com governos, provavelmente serão países em desenvolvimento. Países desenvolvidos provavelmente não irão aceitar uma CBDC que eles mesmos irão criar a sua própria. O CBDC acabaria por levar a criação de um banco central descentralizado. Olha, bem interessante, gente, esse projeto mesmo. Chega até a ser engraçado, né? Um banco central que é descentralizado, entre aspas. Estamos realmente curiosos se você pode combinar uma moeda estável, algoritmo, com um fundo soberano para gerar valor a partir de taxas de transações fora do país e, em seguida, a renda básica universal com um experimento. Isso é algo que uma nação menor concordaria, ele acrescentou, devido às preocupações com as inflações e depreciação do valor. Então, aqui é o que a gente vem falando agora, né? Talvez um país menor aceitaria países em desenvolvimento. Países desenvolvidos eu acho pouco provável de aceitar, mas é um bom projeto a longo prazo para o ativo. Lembrando que o mercado de CBDC está emergindo e aos poucos. E, quando questionado sobre a ausência do token ADA nativo de cardano em caixas e eletrônicos criptográficos, o CEO tinha outro plano interessante e ele revelou, entre aspas. Faremos uma grande jogada de caixas e eletrônicos em algum momento, quando proliferarmos pela África. Porque é realmente um microbanco do ponto de entrada e saída de dinheiro. E não é difícil nem caro chegar lá a penetração no mundo desenvolvido, mas não no mundo desenvolvido. No mundo desenvolvido, mas não no desenvolvimento. Então, é o que eu fui falando aqui, talvez, né? Ficou meio estranho essa frase, ou eu que não estou interpretando errado. Mas parece que ele realmente tem um foco em países em desenvolvimento do que em países em desenvolvido. Esta é uma grande notícia, especialmente porque a IHK está fazendo parcerias com o governo da Etiópia para criar um sistema baseado em blockchain para monitorar o desempenho dos alunos. Então, realmente, o foco é em países africanos e tem muito a crescer. E também o ativo tem muito o que provar, que veio para modificar e é capaz de modificar o mundo utilizando a tecnologia blockchain. Nipopal, né? Robson também falou sobre a implementação de provas, de provas de trabalho não interativas. Nipopal, acho que é isso que chama mesmo, na rede Cardano. Eu já li muito tempo atrás, mas, sendo bem sincero para vocês, não lembro mais qual que é a intenção desse projeto aqui para a Cardano. Lançada pelo IHK no ano passado, a tecnologia SiteChain permite que os blockchains se comuniquem e interagem. De acordo com o seu site, o programa pode inspecionar para verificar se um evento aconteceu em um blockchain baseado em prova de trabalho, sem se conectar à rede do blockchain, sem baixar todos os cabeçalhos de bloco. Quando o Nipopal será implementado na rede Cardano, Robson espera que isso aconteça nos próximos 3 a 5 anos. É um projeto a longo prazo, galera. É um projeto muito bem estruturado, tem bons fundamentos, tem todo o cabeçalho para seguir as atualizações. Atualmente estamos na fase Alonso, a fase White da atualização Alonso. Logo seguindo, estaremos na fase Purple para adicionar contratos inteligentes à rede e temos que seguir o cronograma, ver se realmente a Cardano vai cumprir com o prazo. Entre aspas, faz sentido uma vez que somos multicadeias e multiativos de ativos estrangeiros. Com o Bitcoin embalado e o Litecoin embalado, ter um dos ativos embalados entrando no sistema em vez de confiar apenas na ponte para cunhá-los, as provas surgem. Acho que podemos criar uma estrutura de prova genérica para o nível de certeza que você tem sobre ativos estrangeiros. Então, galera, uma boa notícia para nós que gostamos do projeto Cardano. Lembrando que o vídeo não é indicação nem de compra nem de venda. Sempre falo para vocês estudarem o ativo, correrem atrás, ver os fundamentos, se vai de acordo com os seus fundamentos de investidor e daí fazer seus investimentos. Espero que vocês tenham gostado. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o curtir. O apoio de vocês é muito importante para mim. Um abraço e até a próxima!